Contas digitais, elas estão revolucionando o mercado bancário brasileiro e hoje existem tantos bancos digitais e tantas fintechs que oferecem contas digitais que fica até difícil a gente escolher um para abrir a nossa conta. E para te ajudar nessa missão eu resolvi gravar esse vídeo em que eu vou falar sobre as principais contas digitais dos principais bancos digitais que são o Inter, o C6, o BS2, o Next e o Original e também das principais fintechs que são o Neon e o Nubank. Vou falar as vantagens e eventuais desvantagens de cada uma dessas contas para você poder tomar uma decisão e escolher a ou as que atendem melhor as suas necessidades. Então, vamos lá! Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna, estou também em todas as redes sociais e já te peço como sempre para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com os amigos porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente a tomar uma decisão de escolha da sua conta digital e também já peço para você deixar no seu comentário. Me diz aí, você já tem uma conta digital? Qual conta digital você usa? Você gosta dela? Você pretende mudar? Já deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. E antes de começar, um recadinho rápido. Eu não sou patrocinado, nem estou recebendo nenhum dinheiro de nenhum desses bancos ou fintechs para falar deles. São só as minhas opiniões pessoais e isentas sobre essas contas digitais. E outro ponto importante antes de começar. Você precisa saber que existem bancos digitais e existem as fintechs. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de que ambos oferecem contas digitais. Os bancos digitais, eles são bancos de verdade, assim como os outros bancos grandes, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander. Eles podem prestar todos os serviços bancários, eles são fiscalizados e regulamentados pelo Banco Central muito de perto e isso acaba dando uma maior proteção para os correntistas e investidores. Por outro lado, as fintechs, elas oferecem contas de pagamento. Elas não são bancos, elas não podem oferecer todos os serviços que os bancos podem. A regulamentação delas é um pouco diferente e, por conta disso, como eu falei, elas oferecem serviços mais limitados e a proteção para o correntista e para o investidor não é tão grande como nos bancos. Então, dito isso, vou começar falando das contas digitais dos bancos digitais. E vou começar com a conta digital do Banco Inter. Por quê? Porque o Banco Inter, atualmente, é o banco que oferece a conta digital mais completa de todas. Com a conta digital do Banco Inter, você consegue fazer absolutamente tudo que você faria com uma conta corrente de um banco grande, como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa. Ele oferece, além das coisas básicas, como cartão de débito, cartão de crédito, saques, TEDs e DOCs, tudo isso de forma 100% gratuita, ele oferece também uma plataforma de investimento, que é a plataforma mais completa de todos os bancos digitais. Além de investimentos de renda fixa, fundos, previdência, ele oferece também um Home Broker para você fazer as suas operações de renda variável, como compra e venda de ações e ETFs. Atualmente, em janeiro de 2020, o Banco Inter é o único de todos os bancos digitais que oferecem Home Broker. E um detalhe, o Home Broker é totalmente gratuito, você não paga corretagem para fazer as suas operações pelo Home Broker do Banco Inter. E, além disso tudo, o Inter também oferece seguros, oferece empréstimos, consórcios, financiamentos, oferece serviços de câmbio e, por isso tudo, que eu digo que é, sem dúvida, a conta digital mais completa que existe. Então, se você está procurando uma solução, assim, super completa para abrir uma conta digital, a do Inter é a que mais vai te atender. E um outro diferencial bem interessante do Banco Inter é que, usando o aplicativo dele, que é chamado de Super App, você consegue também fazer compras de produtos diversos e ainda ganhar cashback. O que é cashback? É você ganhar um dinheiro de volta, uma parte do valor da compra você ganha de volta. Agora, eu vou passar a falar sobre a conta digital do Banco BS2. O BS2 é um banco conterrâneo do Inter, ele também é lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, e, apesar de ser um banco digital mais novo que o Inter, que está há menos tempo no mercado como banco digital, ele está crescendo muito rápido e vai rivalizar com o Inter. No momento, ele ainda não é tão completo como o Inter, mas ele oferece todos os serviços básicos, cartão de débito, cartão de crédito, saques, TEDs e DOCs, tudo isso de forma 100% gratuita. Ele oferece uma conta de investimentos para você também fazer os seus investimentos em renda fixa. Por enquanto, ele ainda não tem home broker e nem oferece tesouro direto como o Inter oferece, mas o banco já está trabalhando para oferecer isso em breve. Agora, o BS2 tem um grande diferencial em relação ao Banco Inter, que é a conta internacional em dólar. Essa conta internacional é muito legal para quem viaja muito para o exterior ou para quem precisa fazer pagamentos ou recebimentos internacionais. É uma conta que fica assediada lá no exterior, a conta é em dólar, é gratuita, e isso facilita muito para quem faz viagens ou faz essas remessas internacionais. É um diferencial bem interessante. E eu sou correntista do BS2, assim como sou também do Banco Inter, e abri a minha conta principalmente por causa dessa conta internacional em dólar, que é um diferencial legal. E agora eu vou falar sobre a conta digital do Banco C6. O Banco C6 é um banco bem novo, ele também oferece todas as coisas básicas de forma gratuita, ou seja, cartão de débito, cartão de crédito, os saques, TEDs e DOCs. Ele oferece alguns investimentos também, não são tantas opções como no Inter e no BS2, mas ele sem dúvida vai começar a oferecer mais opções com o tempo. E o C6 tem um diferencial muito legal, que nem o BS2 e nem o Inter tem, que é a C6 Tag. O que é isso? Se você tem carro e viaja, na hora de passar no pedágio, se você tiver essa tag, que é totalmente gratuita, você pode passar ali direto sem precisar parar na cabine, e o valor do pedágio vai ser debitado diretamente da sua conta do C6 Bank. E o legal é que esse serviço é totalmente gratuito. Diferente de outros que existem no mercado, como Sem Parar, que você paga uma mensalidade, o C6 oferece essa tag de forma totalmente gratuita. E eu também sou correntista do C6 e abri a minha conta, muito em razão dessa C6 Tag, que eu já estou usando no meu carro. Agora eu vou falar sobre a quarta conta de banco digital, que é a conta do Banco Next. O Next é outro banco digital muito bom, o Next é do Bradesco, e ele também é bastante completo, oferece o cartão de débito, o cartão de crédito, saques, TEDs e Docs, tudo isso de forma totalmente gratuita. A única ressalva é que a anuidade do cartão não está sendo cobrada por enquanto, mas o banco mesmo diz que isso é por prazo indeterminado, então pode ser que um dia ele venha cobrar anuidade do cartão de crédito. E ele oferece também algumas opções de investimento, e como diferencial oferece alguns descontos em alguns serviços, como Uber, Cinemark, e pra universitários também ele oferece algumas vantagens adicionais. Passando agora pra última conta de banco digital, que é o do Banco Original. O Banco Original também é um bom banco, mas ele cobra mensalidade, ele cobra R$12,90 de mensalidade pra você fazer as operações básicas, como TED, saques, ele oferece também o cartão de crédito, que é grátis apenas em uma das modalidades, na modalidade internacional, nas outras é cobrada anuidade. Então, o Banco Original, apesar de ser um bom banco, eu acho que peca um pouco por cobrar mensalidade da conta, e também por cobrar a mensalidade da maior parte dos cartões de crédito, apesar de que ele oferece benefícios nesses cartões de crédito em que ele cobra anuidade. E agora vamos entrar nas contas digitais das fintechs, que são o Neon e o Nubank, e começando pelo Neon. Primeira coisa, essa fintech Neon Pagamentos, ela não tem nada a ver com o Banco Neon, que foi um banco que foi já liquidado pelo Banco Central, apareceu na mídia, foi ele meio que faliu. A Neon Pagamentos não tem nada a ver com isso, é uma fintech que oferece uma conta de pagamentos, mas que é mais limitada, ela oferece as coisas básicas, tem saque, tem TED, tem DOC, cartão de débito, cartão de crédito, porém cobra R$ 6,90 a partir do segundo saque que você faz por mês, e como investimento só tem CDB, e a rentabilidade nem é muito interessante. Mas se você estiver procurando por uma conta digital mais básica, pode ser que o Neon atenda às suas necessidades. E agora por último, vamos falar da que é talvez a conta digital mais famosa do mercado, que é a do Nubank. O Nubank é um dos pioneiros das contas digitais, e ele também é uma fintech, não é banco, ele oferece uma conta de pagamentos, que por ser conta de pagamentos é mais limitada. Ele oferece as coisas básicas, TEDs, DOCs, saques, cartão de débito, cartão de crédito, mas o saque é cobrado R$ 6,50 por cada saque realizado, e como investimento você só tem a opção de deixar o dinheiro na conta, e aí ele vai render a 100% do CDI, esse dinheiro é aplicado em títulos públicos federais, ou se você quiser você pode ativar o RDB, e aí esse dinheiro também vai render a 100% do CDI, vai ser investido em RDB, e vai ter a garantia do FGC até R$ 250 mil. O grande diferencial do Nubank é o bom atendimento, afinal de contas ele é muito conhecido por prestar um atendimento de excelência aos seus clientes, e se você estiver também precisando de uma coisa mais básica, ele pode atender muito bem às suas necessidades. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, desse resumão de todos os principais bancos e fintechs que oferecem contas digitais, e deixe o seu comentário, eu quero saber em quais bancos ou fintechs você tem conta digital, e se você não tem, qual deles você pretende abrir a sua conta. E também deixe o seu curtir, se inscreve, compartilha, e a gente se vê no próximo vídeo.